E se você busca ingressar em um curso superior ainda neste ano, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul está com 120 vagas disponíveis em três cursos de graduação. E aqui em Três Lagoas as inscrições são para a seleção de cursos gratuitos que vão até o dia 22 de maio. O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas está com vagas abertas para os cursos de engenharia de computação, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia em automação industrial. Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de maio. A previsão para começar as aulas é no próximo semestre. O professor e coordenador de engenharia de computação explica como são os cursos oferecidos pelo Instituto. Curso integral com aulas que podem acontecer de manhã ou à tarde. E nós temos os cursos de tecnologia que acontecem à noite. Então o curso de automação industrial é um curso que acontece à noite e também o de análise e desenvolvimento de sistemas. Que é ofertado também à noite que talvez seja interessante para conciliar quem trabalha durante o dia poder estudar à noite. Os dois cursos da área de informática que é o de engenharia de computação e análise e desenvolvimento de sistemas são cursos para preparar o profissional para diversos desafios no mercado que ele vai ter na área de informática. Então ele sai aqui capacitado em desenvolver sites, sistemas, aplicativos e trabalha com diversos ramos da tecnologia que inclusive está em moda como inteligência artificial, banco de dados, diversos outros temas importantes para capacitar o profissional para o mercado de trabalho. Já o curso de automação industrial trabalha também com esses desafios que o profissional tem na indústria, com seus devidos equipamentos para poder capacitar esse profissional para poder atuar nas diversas indústrias, inclusive as que a gente tem aqui no nosso município. No IFMS de Três Lagoas, são 255 alunos cursando nível superior, com previsão para a entrada de mais 120 no segundo semestre. Vladimir destaca como é feita a distribuição das vagas no município. São um total 120 vagas, 40 vagas para cada curso. Então são 40 vagas para engenharia de computação, 40 vagas para tecnologia e automação industrial e 40 vagas para análise e desenvolvimento de sistemas. São dessas 40 vagas, metade delas são para ampla concorrência e a outra metade é para cotistas. Você pode, o candidato que se identifica em algum perfil, pode candidatar para essas vagas específicas. O candidato consegue entrar a partir do Enem 2022 e a nota de corte depende do curso de graduação que escolher. O professor reforça que para se inscrever, basta entrar no site e conferir as regras do edital. O candidato que queira se inscrever, ele pode entrar no site da central de seleção, que é no site seleção.ifms.edu.br, seleção sem acento, sem cedilha. Então seleção.ifms.edu.br, lá já vai ter uma chamada direta para esse edital de graduação, para ingresso agora no segundo semestre. E aí com todas as informações do edital, informações específicas estão todas lá. Cronograma, inclusive, de atividades, sendo que essa inscrição vai estar aberta até o dia 22 de maio. Então tem até o dia 22 de maio para se inscrever, com as outras datas, inclusive de matrícula e tudo mais, está tudo lá no edital. Mas as aulas já começam dia 24 de julho, se não me engano. É isso mesmo, 24 de julho. Vale ressaltar que caso as vagas não sejam preenchidas com as notas do Enem 2022, existe a possibilidade de um segundo edital para aqueles que fizeram o Enem nos anos anteriores.